Eu queria fazer um adendo aqui bem interessante pra vocês e explicar uma forma bem legal aí pra você saber exatamente ou bem próximo a corrente que você vai ter num controlador de carga MPPT. Só que o que eu vou falar aqui agora, o que eu vou explicar agora aqui é relacionado e válido especificamente pra controlador de carga MPPT. E não, já vou antecipar, não vai ser conversão de tensão em corrente, tá gente? Não existe isso. Não existe como converter tensão em corrente, beleza? Ele não vai pegar o excedente de tensão que tem na entrada de módulos e converter em corrente na saída. Não, isso não existe. Agora, o que justifica uma corrente maior na saída do MPPT é que você tem uma tensão menor. Então imagina aí um módulo desse aqui de 370 Wp, uma média de 40 volts na entrada do módulo fotovoltaico. Quer ver? Vamos ver aqui mais ou menos a tensão que vai dar. Vamos pegar aqui, 370... 370 dividido por 9 amperes, mais ou menos 41 volts na entrada. Então eu tenho 41 volts na entrada de módulo fotovoltaico. Então eu pego esse 41 vezes 9, vai dar mais ou menos os 370 que eu tenho. Se eu pegar esse mesmo, vamos contar aqui que não vai ter nenhuma perda, tá? O teu sistema tá perfeito, não tem perda alguma, ok? Não vamos considerar perda. 370 Wp na entrada desse controlador de carga. Você divide isso pela tensão nominal que você vai ter na saída dele. Não vou nem falar aqui de tensão de carga da bateria. Vamos pegar a tensão nominal. No caso aqui, ele falou em 12 volts. Você divide os 370 por 12, vai dar 30.83 amperes. Então é uma forma de você saber exatamente quanto que... Ou bem próximo, quanto que você vai ter de corrente na saída. Com base nisso, você calcular e dimensionar o teu sistema, ok? Então assim, é bem interessante você ter essa relação, tá? E não importa se a corrente na entrada for menor. Por exemplo, você pegar os módulos de ligar em série, aumentar essa tensão. O que importa é que você vai pegar o somatório de potência que você tem e dividir pela tensão que você tem na saída. Só que é claro, o teu controlador de carga vai limitar pela corrente máxima. Então aqui, se ele colocasse dois módulos de 370 aqui, não forneceria mais do que esses 30 amperes. Só que se a gente pegar aqui agora e fazer o cálculo aqui, ó. 370 vezes 2, dá um total de 740 W. Vamos supor que ele colocou 740 W ali no controlador de carga dele em 12 volts. Se você dividir isso por 12, dá um total de 61.66 amperes. Mas o controlador de carga é de 30 e não, não vai queimar o teu controlador de carga. Porque ele não vai conseguir extrair mais do que... Aliás, fornecer mais do que 30 amperes para suas baterias, para o seu banco de baterias. Agora, por que a gente faz esse procedimento que é chamado de oversizing? Simplesmente pelo fato de que eu começo a produzir um pouco mais cedo, fico mais tempo produzindo no pico e paro de produzir mais tarde. Dentro de uma janela solar, por exemplo, de 6 horas ou 7 horas que seja, eu consigo produzir mais energia do que se eu tivesse apenas um módulo de 370, como é o caso aqui. Então é muito interessante avaliar todos esses pontos aí. E é uma forma muito interessante de você fazer esse cálculo e entender quanto que você vai ter de corrente na saída com o módulo. Por exemplo, vamos supor aqui que fosse um módulo de 300 W. Então você pega 300, divide aqui por 12, você teria mais ou menos uns 25 amperes na saída do teu MPPT como um todo. Isso só vale para MPPT, tá? PWM, a mesma corrente que você tem na entrada. Se você tiver um bom PWM, você vai ter na saída, mas geralmente é menor, beleza? Isso tudo por causa que você trabalha num PWM praticamente quase que na mesma tensão de carga do banco de baterias.